Tá ligado né papai? Perte o idade E tu não vai, tu não desce Tu não sobe, tu não desce Na hora do amor tem que ter exposição Ela pede com carinho, também quer pancadão Pra ficar gostosinho, vou ter que te pedir Pra aumentar o tesão Agora me chama de bebezão, zão, zão Me chama de bebezão, zão, zão Me chama de bebezão Vai jogando o cabelo, empinando o cachorrão Agora me chama de bebezão, zão, zão Me chama de bebezão, bebezão, bebezão Me chama de bebezão Ela tá ligada que os moleque é ligeiro Fica viajando que não faz gostoso mesmo Chega bebezinho, vem com o papai Com tudo lá dentro é que ela se contrai Ai, ai, e ela se contrai, se contrai, se contrai Ela gostoso demais Ai, ai, então vem com os papai Agora me chama de bebezão, zão, zão Me chamando de bebezão, bebezão, bebezão Me chama de bebezão Vai jogando o cabelo, empinando o cachorrão Ai, bebezão E me chamando de bebezão, zão, zão Agora me chama de bebezão, bebezão, bebezão Me chama de bebezão E na batida, ah, ah, é o Dani fala Deixa passar nada, deixa passar nada Na hora do amor tem que ter exposição Ela pede com carinho, também quer pancadão Pra ficar gostosinho, vou ter que te pedir Pra aumentar o tesão Agora me chama de bebezão, zão, zão Me chama de bebezão, zão, zão Me chama de bebezão Vai jogando o cabelo, empinando o cachorrão Ai, bebezão Agora me chama de bebezão, zão, zão Me chama de bebezão, bebezão, bebezão Me chama de bebezão Ela tá ligada que os moleque é ligeiro Fica viajando que não faz gostoso mesmo Chega bebezinho, vem com o papai Com tudo lá dentro é que ela se contrai Ai, ai E ela se contrai, se contrai, se contrai Tá gostoso demais Ai, ai Então vem com os papai Agora me chama de bebezão, zão, zão Me chamando de bebezão, bebezão, bebezão Me chama de bebezão Vai jogando o cabelo, empinando o cachorrão Ai, bebezão E me chamando de bebezão, zão, zão Agora me chama de bebezão, bebezão, bebezão Me chama de bebezão Bebezão Um abraço, um abraço